Nas catacumbas da pavuna Antônio Conselheiro E a baía da Guanabara que nem Juazeiro Num quilombo da Candelária, ginga, ganga, zumba Com seu Paulinho da sanfona e com Nelson Zabumba De repente o oceano tinha todo ido embora Mandacaro brotou no chão da Marina da Glória Palmeiras de Dom Pedro ressecando a história Lacrimejam na poeira da memória do rio Lá no galpão de São Cristóvão areia e purpurina Onde o poeta desfralda a bandeira da divina Saiu no pumba pro salgueiro ou lá pra Leopoldina Maracatuando elizete às cinco da madina E mais que de repente o Rio de Janeiro mostra O fundo da lagoa feito uma ferida exposta Um japonês pergunta onde é que fica a costa E um barco do Grimpi se encalha em frente ao Leblon O Lerê ou lara ouça um velho acordeon É, que cheira mobim É, que chá dá É, piripiri, não É, que cheira mobim É, é que chá dá Catumbi, recreio, bom sucesso, grajaú Passo no engenho de dentro pra tomar uma pitu E vou danado pro catete pra comer do seu angu Acarajé, mungunzá, tapioca, bará, caruco, vatapá Mas sem os frutos do mar O Lerê, o lara, os frutos do mar Lá do alto da pavuna, Antônio Conselheiro Junto com São Sebastião e com Xangô Guerreiro Assistindo o paquetá sair do seu desterro Vendo o Atlântico ser engolido pelo ateu E a floresta da Tijuca toda sem nenhuma folha Feito cada olho d'água tivesse a vista zarolha Quanto maior a sede, menos me sobrava escolha Dobrou o português, o preço da mineral O Lerê, o lara, e nem é carnaval É que cheira mobim É que chá dá É piripiri Não É que cheira mobim É que chá dá Piripiri Não Acordei com a boca seca na manhã tranquila O rio vira sertão, era a ressaca da tequila